Um comerciante que estava em uma calçada é atropelado e morto por um motorista embriagado. O fato aconteceu na Vila Santa Helena, em Goiânia, e o motorista disse à polícia que era amigo da vítima. O acidente foi nesse ponto aqui, na rua Q, na Vila Santa Helena. De acordo com as informações repassadas pela polícia, Cleide Mar Araújo dos Santos, de 59 anos, estava ali, próximo da Kombi, falando ao telefone. Quando, de repente, veio um veículo Uno. Esse veículo Uno estava vindo ali da rua 21. Ele fez a conversão, entrou aqui na rua Q, e ao entrar nesse ponto aqui, ele perdeu o controle e atingiu Cleide Mar em cheio. Cleide Mar ficou prensado entre os dois veículos. Ele foi socorrido, foi levado a Hugo, mas não resistiu. A polícia, a delegacia de trânsito, veio aqui, o motorista do Uno fez o teste do bafômetro, que acusou 0,85 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Agora, o condutor foi levado para a central de flagrantes para as devidas autuações. Aí, eu volto com vocês. Obrigado, Giovanni. O autor do atropelamento foi preso em flagrante pela polícia militar em cima de uma casa. Estava escondido. Humberto Lourenço Martins disse em depoimento aos policiais que conhecia a vítima e admitiu ter bebido antes do fato. E em entrevista ao jornalista Messias, da gente da rádio Sucesso, o acusado assume ter bebido antes de dirigir. Você é motorista? Você tem CNH, Humberto? Papel não, mas não tem dirigido. Não, estou perguntando se você tem CNH. Não. A Caternacional de Libertação. Não. Eu fui tomar uma cerveja e ter uma volta no Caternão. Quando eu virei a esquina, peguei na direção do carro e bati. Você conhece ele? Conheço. Muito amigo, também conheço. De sobrinho, é bonito muito. Você sabe que ele é pai de família, Humberto? Sim, eu conheço ele. Não. Mas eu falei assim, vou lá, vou fazer isso aqui, vou matar o crente. Não é isso que não. Mas quando você bebe e você dirige, você assume a responsabilidade. Inclusive agora, nesse caso, você não tem CNH e você é bêbado, você é... Você vai responder pelo crime doloso. Bêbado não. Bêbado não. Você bebeu ou não? Bebi pouca coisa. O que que diz a lei? A lei diz o quê? A lei diz que se você ingerir qualquer que seja a quantidade de álcool, você está assumindo a responsabilidade, inclusive, ao matar uma pessoa no volante. Não foi minha intenção. Não saia pensando nisso, não. Nem tinha saído de casa. Você pode sair daqui agora e ficar bem, porque aconteceu uma responsabilidade com você. Você usa drogas? Não. Eu uso bebida. Você matou um pai de família? Estou indo assim, mas de ironia assim, porque eu não... Matar, se eu pegar a sua arma, se eu vou lá e matar o fulano. Gente, olha que absurdo. Mas antes da gente comentar esse fato, eu quero agradecer ao Messias da Gente, esse jornalista competente que concedeu essa entrevista para a gente mostrar aqui. E ela tem uma importância muito grande. Você reparou a forma como ele se direciona para tentar se desculpar? Gente, nós estamos falando de uma pessoa que morreu. Um pai de família que perdeu a vítima por conta desse motorista que bebeu. Foi feito o teste do bafômetro e constatou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Não é o fato que você pega uma arma e sai para matando, não. Matando. Quando você pega o volante, depois de beber, você assume o risco de matar uma pessoa. E foi o que aconteceu. Gente, nós estamos falando de um pai de família novo, de uma vida inteira pela frente, que foi assassinado por uma pessoa que estava dirigindo a embriagada. Não tem diferença alguma de pegar a arma e atirar contra uma pessoa do que esse ato que esse homem cometeu. Do momento em que a pessoa bebe e pega a direção, ela está sim, e de acordo com a lei, assumindo o risco de matar uma pessoa. E está aí o resultado, mais um pai de família se foi por causa da irresponsabilidade de outros.